Eu tenho o Cipó inteiro pra você e tem a galera ainda pra te acompanhar. Ah, o Cipó tem a invadidade de via também, né? Oi, eu sou o Brito, esse é o Gabriel. Nós estamos a fazer um base jumping de Pedra da Gávea. Nós esperamos que você tenha, tipo, 50 segundos, até que nós despliemos nossos parachutes no topo de São Conrado Beach, e depois, depois de mais de 30 segundos, nós despliemos em Caipirinhas. Quanto longe é isso? É cerca de 1 km. Nós fazemos uma curva, mas, no total, se você ver a largura, é 1 km. E quanto rápido você estará indo? cerca de 200 km. 200 km por hora, sim. Boa noite. Você pode ir? Boa sorte. Então, agora, nós vamos para a zona, então, não falamos mais. Gabriel, com certeza. Boa noite. Agora a gente vai dar uma olhada. O Chas... O Chas... O Chas... É... O Chas e o Chas... O Chas e o Chas e o Pichar também? O Pichar também. Foi o Boacão da área, você joga a puta no colo. Ok, tô pronto. Valeu, galera! Valeu! Ele vai desaparecer, certo? 3, 2, 1... Fortuna! Fude! Fude! That was terrifying. I have no idea where they went. They just disappeared around the corner. At some point, they'll pop out at the beach, way down there. Let's go to the beach, right? I can't see you.